A vida é feita das escolhas Que fazemos Com quem não escolhemos ser É uma piada que não tem mais graça E eu não vejo ninguém sorrindo aqui Não sei Se por mal Minha vida eu perdi Só sei Que a verdade Insiste em me iludir Quando te achei Comecei A me perder Olha quanta paixão nós perdemos Vou ir de frente Para um abismo de ilusões Mergulhar Até onde restar Me folheco Não sei Se por mal Minha vida eu perdi Só sei Que a verdade Insiste em me iludir Não sei Se por mal Minha vida eu perdi Minha vida eu perdi Só sei Que a verdade Assiste em me iludir Minha vida eu perdi 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 A CIDADE NO BRASIL